E aí, ho, 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 feliz Natal, eu estou aqui na Fiat e olha só tem preciosidades aqui, olha o Argo que coisa linda, olha a picape touro que coisa espetacular, olha aqui o Mobi que sensacional, mas eu vou falar pra você é desse super Argo Drive aqui ó, o hatch da Fiat que tá fazendo o maior sucesso no Brasil e vai ser de Natal pra você. Ou pra sua esposa, ou pra sua namorada, pra sua noiva, ou pra aquela pessoa que você ama, você vai aproveitar e levar ele pra casa, sabe por quê? Esse carro tá simplesmente espetacular, esse carro aqui ele tinha um preço, a Fiat falou não, esquece preço, porque o carro já é bom pra caramba, é um carro que segundo a quatro rodas é a melhor compra 2017 e aí você tem esse preço aí ó, R$ 699 de parcela pra você levar essa coisa linda, preciosa, pra deixar na sua garagem, pra passear, pra viajar, você pode ter certeza de conforto. Ah, Tata, o que esse carro tem de especial? Esse carro tem vidro elétrico, tem trava elétrica nas quatro portas, ABS, tem direção elétrica, é um carro maravilhoso, além do design, além da beleza, ele tem tecnologia, tem um painel digital, olha esse painel digital desse carro, olha que coisa espetacular, R$ 699 de parcela pra você ligar agora aqui na Fiat. Qual que é o telefone da Fiat? 3322 0600, é isso? 3322 0600, liga agora, esse Fiat Argo vai ser seu. Fala lá, eu assisti no Tata, eu assisti no Facebook, eu assisti no YouTube e aí sabe o que vai acontecer? Se você tiver um carro usado, um carro seminovo, que você quer dar de entrada aqui no Fiat, você vai poder no Fiat Argo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? R$ 1.000, R$ 1.000, você vai ter de desconto num cheque bônus, se você falar que assistiu esse vídeo e contatar. Tá combinado? Tá combinado então, 3322 0100, é isso? 0600, cavalo, 3322 0600. Liga agora aqui e fala que você tem um usado, que você vai ganhar um cheque bônus no seu carro usado pra oferecer de troca nesse daqui e levar por parcelinhas de R$ 699, de acordo com a tua negociação. Feliz Natal, próspero, ano novo de Fiat Argo na garagem.